O Clube Pesca e Companhia tem como seu forte a pescaria, mas é muito mais que isso, né Ana? Muito mais. É lazer pra toda a família. Toda a família. Nós temos uma infraestrutura de hotel, restaurante, piscinas, bar, lanchonetes. Você gosta de pescar, mas está cansado de ver o bico da família quando você pega, joga os amigos no barco e sai pescando por aí. Seja sócio do clube, que é muito mais fácil. Porque você leva a família junto, vai pescar, são 17 espécies de peixe. 17 espécies de peixes, mais de 20 lagos, tá? Tá, aí você vai pescar. Está lá pescando o dia inteiro. Cadê a criançada? Não esquenta a cabeça. Mais de 1 milhão e 200 mil metros quadrados de Mata Atlântica. Eles podem caminhar, podem brincar, podem ir à piscina, podem ficar à vontade o dia todo, certo? Tranquilamente. Aí você cansou de pescar, por exemplo, fala um peixe lá, mais pescado. Pintado, dourado, matrinchã, pacu, pião. Você vai trocando, você vai trocando, olha. Engenharia mental pra você e também pra toda a família, não é isso? Isso. E é só você ficar sócio. Eles estão aqui pertinho de São Paulo, mais ou menos 90 quilômetros. 90 quilômetros do centro de São Paulo. Ó, saindo do centro. Então, dependendo de onde você estiver, é mais perto. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar sócio. A partir de quanto a pessoa pode ser... A partir de 40 reais por mês, você já é sócio do Clube PES Companhia. Aí é só sair contando, ó. Não dá pra contar muita mentira, não que o pessoal fique em cima lá, tá? Mas você mostra ali na hora. Quando você pegar um grandão, você sai gritando, não é isso? Isso. A partir de 40 por mês. Quando você é sócio e quer ficar o fim de semana com a família, tem promoção também. Tem. Nós estamos com uma promoção pro mês de julho, 8 reais pra hospedagem. Tá? Você paga a sua mensalidade. Aí você vai ficar hospedagem por 8 reais. É por pessoa isso, Ana? Por pessoa. Por pessoa. É muito barato, ó. De segunda a sexta, das 9 às 18. Sábado e domingos, das 9 às 14. Você vai ligar pra esse telefone aqui, falando. 822-9188. Ligue já.